O caso Crystal Ann Rissinger Crystal Ann Rissinger, desde pequena, apesar de não se ter muitos detalhes sobre sua vida, sabe-se que teve uma infância difícil em Phoenix, no Arizona. Ela nasceu em 1987 e informações dão conta de que seus pais eram abusivos. E ainda criança, ela foi entregue a uma tia que morava em Denver, o que para a pequena Crystal era a chance de ter uma vida nova e tranquila. Porém, algum tempo depois, sua tia começou a apresentar problemas mentais, ao ponto de não ser mais seguro para a menina viver naquela casa. Sendo assim, um juiz decidiu que ela deveria ser entregue a outra família. A custódia da menina, com então 15 anos, foi entregue a uma família que a conhecia desde sempre e concordou em cuidar de Crystal. Ela foi morar com Rodney e Debbie Irving, que já tinham um filho e que se dava muito bem com ela. Crystal passou alguns anos com os Irving, que haviam adaptado seu porão para ser o quarto da menina, aonde ela poderia ter privacidade e o conforto que nunca teve. E foi assim, até ela frequentar a faculdade de Psicologia e Sociologia. Crystal cresceu sendo uma moça extrovertida, ligada ao misticismo. Acreditava na energia que as coisas, lugares e pessoas exalavam. Adorava jogar tarot, estudar astrologia, conhecer qualquer detalhe sobre religiões e culturas das mais diferentes possíveis. Com interesses no hinduísmo, budismo e na religião dos índios nativos americanos. Gostava de fazer o bem e era extremamente ligada à natureza. Por mais diferente que ela fosse considerada, ela acabou encontrando um par perfeito, que se apaixonou à primeira vista. O rapaz era Elijah Gwana. Os dois moravam em Denver e eram extremamente ligados entre si. Ao ponto de Crystal pressentir algo de ruim que poderia acontecer com o namorado, dias antes de ele ser agredido na rua por um homem com uma faca. Desse relacionamento nasceu Akasha, a filha adorada pelos dois. Algum tempo depois, Crystal não estava mais contente morando em Denver. Segundo ela, aquele lugar não trazia boas energias, mesmo que ela estivesse feliz com o namorado e a filha. Ela dizia que seu lado espiritual precisava ser constantemente alimentado por boas vibrações que aquela cidade não parecia ter. Ela decidiu então se mudar, deixou a filha com o pai e passou por algumas cidades até achar o local que para ela seria perfeito. Creston. Uma cidade muito pequena com cerca de apenas 143 habitantes, conhecida como a capital da nova era religiosa do mundo. Atraindo centenas de pessoas em busca de autoconhecimento e o local conhecido pelo alto número de avistamentos de ovnis. Onde quase todas as estradas de terra levam a um templo, a uma seita ou a um complexo religioso. Um lugar ideal que combinava com Crystal, com sua prática de meditação, seus cabelos coloridos e dreadlocks. Ela se encaixou perfeitamente naquela comunidade, chegando a assumir os vocais de uma banda local. A cidade era considerada extremamente segura, ao ponto das pessoas dormirem com as portas de suas casas destrancadas. Não havia qualquer ocorrência policial há muito tempo. Ficava completamente isolada e a delegacia mais próxima estava a 45 minutos de distância. Crystal arrumou um emprego e alugou um pequeno apartamento. Pretendia se estabilizar para poder buscar a filha com quem falava por telefone todos os dias. Tudo parecia bem, até que um dia Elijah não recebeu a ligação de todos os dias de Crystal. O namorado estranhou mais ainda, quando no dia seguinte não houve também o telefonema. Crystal jamais deixaria de falar com a filha sem avisar se houvesse algum imprevisto. Ele conseguiu o contato de onde ela trabalhava e descobriu que desde o dia 13 de julho de 2016, Crystal Rissinger estava desaparecida. A hora McDonald, a dona do imóvel onde ela morava, disse que a última vez que a viu foi quando cobrou o aluguel. Ela estava triste e chorando. Crystal lhe contou que em uma festa local, na noite anterior, chamada Círculo dos Tambores, onde as pessoas se reúnem em volta de uma grande fogueira e tocam músicas tribais em tambores enquanto bebem, e alguns usam substâncias alucinógenas. Alguém havia a drogado sem o seu consentimento e abusado sexualmente dela. Algumas pessoas alegaram tê-la visto em outro círculo dos tambores, que aconteceu em 18 de julho, mesmo que ela não tenha aparecido em locais comuns de sua rotina nos 5 dias anteriores. O namorado e a família de Crystal, junto com a polícia, foram até o apartamento dela, e lá não havia nenhum sinal de arrombamento. Havia comida fresca na geladeira, parecia que alguém esteve ali há pouco tempo. Nada havia sido roubado, inclusive o seu telefone celular foi encontrado. E nele constava uma última chamada com o nome de um homem, cuja polícia não revelou quem era, Mas, segundo eles, era alguém que já tinha acusações por drogar e atacar mulheres. Uma busca foi feita pela família, policiais com cães farejadores, helicópteros cobriram a área montanhosa, mas nada foi encontrado. Além da possibilidade de crime, a polícia trabalhou com a hipótese de que Crystal simplesmente poderia ter decidido ir embora mais uma vez. Mas Elijah disse que ela jamais iria a algum lugar sem falar com a sua filha, já que todos os dias elas conversavam. E ainda mais, deixando completamente tudo para trás, inclusive o seu celular. Existem outras linhas de investigação seguidas, desde abdução alienígena, tendo em vista o local do desaparecimento, até a aversão de que Crystal, após a festa na fogueira, teria sofrido uma overdose de alguma substância e alguém por se sentir culpado pelo que aconteceu, poderia ter se livrado do corpo, para não ter problemas com a polícia. Os investigadores alegam que existem muitas pessoas de interesse neste caso, mas em nenhum momento revelou o nome de qualquer uma delas, e sem um corpo não é possível incriminá-las. Ninguém sabe exatamente o que ela fez na última semana antes de desaparecer. Uma recompensa de 20 mil dólares é oferecida a quem der alguma informação que ajude a encontrar Crystal Rissinger. Seus últimos passos ainda são um mistério, e até o momento, nenhuma outra pista de seu paradeiro foi encontrada. Ela nunca mais foi vista, o que parecia impossível, em uma cidade com menos de 200 habitantes, onde a maior parte do terreno é plana e sem construções, cercado de areia e montanhas rochosas, onde qualquer coisa diferente de uma pedra é facilmente distinguível à distância. Seu namorado Elijah diz que o que mais lhe parte o coração, além de não saber onde sua amada está, é explicar para sua filha Akasha que talvez ela nunca mais fale com sua mãe.